Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo é um vídeo notícia sobre dois concursos extremamente importantes, concursos que despertam bastante o interesse das pessoas que estudam para os concursos de procurador. Eu estou me referindo ao concurso da Advocacia Geral da União e estou me referindo ao concurso da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Bom, no que diz respeito ao concurso da Advocacia Geral da União, nós temos novidades. O Conselho Superior da Advocacia Geral da União se reuniu e deu andamento aos atos necessários à realização do certame. Não significa necessariamente dizer que nós tenhamos aí os editais nos próximos dias, mas significa dizer que os concursos da Advocacia Geral da União estão caminhando. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a Advocacia Geral da União, por meio da sua assessoria de comunicação, anunciou os 100 cargos vagos com atesto orçamentário, tanto para advogado da União, quanto para procurador da Fazenda, quanto para procurador federal, e depois disso as coisas esfriaram de vez, uma vez que nós estamos em ano eleitoral. Bom, de toda forma, realmente estamos em ano eleitoral, mas o Conselho Superior da Advocacia Geral da União se reuniu e deu andamento aos atos necessários à realização do certame. Nós temos, portanto, agora o encaminhamento da contratação da banca organizadora para os concursos da Advocacia Geral da União, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. Vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A única notícia que nós temos é que houve andamento nos atos necessários à realização do certame. Isso é importante porque demonstra que a administração está trabalhando para a realização do concurso e que o Conselho Superior da Advocacia Geral da União tem todo o interesse na realização dos certames. Professor, qual é o seu feeling para que esses editais saiam? O meu feeling é que esses editais saiam depois das eleições. Esse é o meu feeling. Eu não tenho absolutamente nenhuma notícia, nem oficial, nem extraoficial, sobre datas de edital. Mas o meu feeling é que esses editais saiam após as eleições. Ou seja, indo aí para outubro, novembro, final do ano, com provas possivelmente acontecendo em 2023. Mas é o meu feeling. Isso pode mudar. Tanto para sair antes, quanto para sair depois. Se você tem interesse nos concursos da Advocacia Geral da União, eu recomendo que você comece a estudar o quanto antes. Porque, assim como eu falei recentemente, na semana passada, a janela para estudar para esses concursos está se fechando. A outra grande notícia que nós temos hoje, no dia 23 de junho, é a publicação do edital da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. A AGE Minas Gerais é uma das procuradorias mais interessantes para que você possa fazer concurso, para que você possa ser aprovado e para que você possa ter lá a sua carreira de procurador, nesse caso, procurador do Estado de Minas. Esse é um concurso que desperta muito interesse das pessoas que estudam para os concursos da Advocacia Pública de uma forma geral. Eu vou analisar o edital da AGE Minas, vou publicar a análise do edital aqui no YouTube, como sempre, como eu sempre faço com os grandes editais de procuradoria que nós temos na sua publicação. Mas eu já preciso te dizer que o edital foi bastante generoso no que diz respeito às datas de aplicação das provas. Então, você vai ter a aplicação da prova objetiva no final de 2022 e você vai ter a aplicação da prova subjetiva somente 3 meses depois, ou seja, você vai ter a aplicação da prova subjetiva somente no mês 3 de 2023. Então, você tem, nesse caso, 6 meses de agora até a prova objetiva e mais 3 meses da prova objetiva para a prova subjetiva. Isso te permite, nesse caso, fazer um estudo para a prova objetiva muito bem detalhado. Você tem que fazer uma revisão bastante interessante para a prova objetiva. Não pode se descuidar da subjetiva, mas você consegue em 90 dias fazer um bom trabalho de estudos para a prova subjetiva se você tiver base de conhecimento jurídico, que é o que você precisa ter para passar na prova objetiva. Ou seja, você precisa ter conhecimento jurídico acumulado para passar na prova subjetiva e esse conhecimento jurídico acumulado vai te ajudar a se preparar para a prova subjetiva que acontece, basicamente, 90 dias depois. Não temos, nesse caso, normalmente, os editais da advocacia pública estadual, eles não saem com provas com um tempo tão generoso como está acontecendo com a AGE Minas Gerais. Então, eu digo a você que o que mais importa para a sua aprovação nos concursos públicos é o que você faz pré-edital. Porque no edital ou no pós-edital, você tem pouco tempo para manejar aí uma estratégia que te permita uma aprovação em um concurso grande. Mas, no caso da AGE Minas Gerais, se você tiver uma boa base já no núcleo duro, pelo menos, você consegue fazer um excelente trabalho de agora, da publicação do edital até a prova objetiva e da prova objetiva até a prova subjetiva. Eu ainda vou analisar o edital da PGE, ou melhor, da AGE Minas Gerais e trazer aqui para o canal. Agora, pelo que eu já analisei, tanto do edital quanto do conteúdo programático aqui, analisando efetivamente o edital de acordo com as minhas perspectivas para essa prova, eu posso te dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que dá para realizar um estudo pensando nas duas provas. Dá para realizar uma preparação pensando nas duas provas. Dá para realizar uma preparação agora pensando na AGE Minas Gerais, que nós já temos edital, e prova com data marcada, e ao mesmo tempo, nesse caso, nas matérias comuns, e no que diz respeito efetivamente aquilo que eu posso aproveitar para os dois concursos, eu tenho como conciliar muita coisa estudada na AGE Minas Gerais, pensando nas provas da Advocacia Geral da União. Eu estou dizendo isso para você na perspectiva de hoje, 23 de 6 de 2022. Se a gente tiver publicação do edital da Advocacia Geral da União, eu preciso analisar como esse edital veio para que eu mantenha essa estratégia a mais. Pensando no edital que nós já temos na Praça da AGE Minas Gerais, com os últimos editais da Advocacia Geral da União, a gente consegue estudar de forma conciliada muita coisa para os dois concursos. Dá para fazer um trabalho interessante pensando na AGE e na AGU. A AGE veio com 42 vagas, é um número considerável de vagas, vou analisar ainda no edital. Dá para estudar pensando nas duas provas, e a Advocacia Geral da União deu continuidade aos atos preparatórios para a publicação dos seus editais. Essas são as novidades de hoje, dia 23 de junho de 2022. Então você que precisa dessas novidades para se empolgar, para se motivar para estudar para os concursos de procurador, eu não vejo como você possa ter novidades mais importantes que essa. Ou que essas, a Advocacia Geral da União deu continuidade aos atos necessários à realização dos seus concursos, e a AGE Minas Gerais publicou um edital, e esse edital é bastante generoso no que diz respeito ao tempo de preparação para a prova objetiva, e ao tempo de preparação da objetiva para a subjetiva, e eu posso te assegurar, com a experiência que eu tenho já de muito tempo ministrando conteúdo para os concursos da Advocacia Pública, que dá para pensar, nesse caso, numa estratégia pensando nas duas provas. Se você já tem uma preparação para a AGU, você pode adequar essa preparação para a AGE Minas, e se você estudar para a AGE Minas, muita coisa que você estudar para a AGE Minas, você aproveita para a Advocacia Geral da União, sendo que um alerta, aproveita para a Advocacia Geral da União, pensando nos editais passados que nós já temos. Se houver alguma mudança significativa nos próximos editais da AGU, eu volto aqui para te confirmar se isso aqui ainda é uma realidade. Pegando o edital da AGE Minas hoje, com os editais da AGU do passado, é possível conciliar muita coisa. Então eu vou trazer um vídeo analisando exatamente o edital da AGE Minas ainda hoje, e depois eu trago um vídeo analisando exatamente como compatibilizar a estratégia para essas duas procuradorias, ou para esses quatro concursos. Você tem um concurso de procurador aqui e três concursos de procurador aqui. Um para a Advogada da União, um para Procurador Federal, um para Procurador da Fazenda Nacional. Essas são as notícias, e trago para os senhores mais dois vídeos, muito em breve, com o edital da AGU analisado, e depois um vídeo explicando como eu, o Birajara Casado, conciliaria o estudo para essas duas procuradorias, porque me parece bastante viável e possível que isso possa ser feito. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, e até os nossos próximos encontros.